Acabei de chegar no Brasil. Acabei de chegar no Brasil. Eu estou muito feliz com o meu novo emprego. Eu acho que o Rio de Janeiro é uma cidade muito grande. Táxi. Táxi. Para onde você quer ir? Para onde você quer ir? Para o meu apartamento novo. Rua Benjamin, número 1191, em Ipanema. Para o meu apartamento novo. Rua Benjamin, número 1191, em Ipanema. Você é novo no Rio? Seja bem-vindo. Sim, eu acabei de chegar. Meu voo chegou mais cedo. De onde você é? De onde você é? Eu sou da Alemanha. Na próxima semana, começo a trabalhar aqui no Rio. Eu sou da Alemanha. Na próxima semana, começo a trabalhar aqui no Rio. Eu trabalhei em um banco na Alemanha. Agora vou trabalhar em outro banco aqui no Brasil. Ah, que interessante! Eu gostaria de conhecer a Alemanha. Por que você fala português tão bem? Onde você aprendeu? Eu fiz um curso de português na Alemanha. Eu fiz um curso de português na Alemanha. E eu assisti muitos vídeos no canal do YouTube Learn Portuguese Online. Isso me ajudou muito. E eu assisti muitos vídeos no canal do YouTube Learn Portuguese Online. Isso me ajudou muito. Isso me ajudou muito. Eu assisti muitos vídeos no canal do YouTube Learn Portuguese Online. Ah, um gato no meio da rua. Ah, um gato no meio da rua. Ah, um gato no meio da rua. Por sorte, nada de mal aconteceu. Ufa! Por sorte, nada de mal aconteceu. Ufa! Muito obrigado pela corrida. Quanto devo pagar? Muito obrigado pela corrida. Quanto devo pagar? Do aeroporto até Ipanema custa R$ 80,00. Do aeroporto até Ipanema custa R$ 80,00. Aqui tem R$ 90,00. O resto é para você. Aqui tem R$ 90,00. O resto é para você. Aqui é o meu apartamento novo. O lugar é muito bonito. Aqui é o meu apartamento novo. O lugar é muito bonito. Eu gostaria de um sanduíche, uma porção de batata frita e uma coca-cola com bastante aroma. Eu gostaria de um sanduíche, uma porção de batata frita e uma coca-cola com bastante gelo. Sim, você vai comer aqui ou é para levar? Sim, você vai comer aqui ou é para levar? Eu vou comer aqui mesmo. Isso custa 25 reais. Isso custa 25 reais. Eu vou pagar com cartão. Eu vou pagar com cartão. Bom apetite. Bom apetite. Meu trabalho é tão entediante. Meu trabalho é tão entediante. Ana, não durma! Ana, não durma! Me desculpe. Me desculpe. Aqui os trabalhadores não podem dormir. Se quer dormir, fique em casa. Aqui os trabalhadores não podem dormir. Se quer dormir, fique em casa. Saia daqui e vá limpar o chão. Saia daqui e vá limpar o chão. Eu gosto muito do meu apartamento novo. Eu gosto muito do meu apartamento novo. Tem uma televisão grande e um sofá confortável Da janela posso ver a praia, que vista! Uau! A cozinha é grande, tem muito espaço Uau! A cozinha é grande, tem muito espaço O banheiro é bonito, eu vou tomar um banho Agora estou cansado, a viagem foi longa Quero dormir duas ou três horas Quero dormir duas ou três horas Eu preciso falar com você Eu preciso falar com você Venha comigo na minha sala Venha comigo na minha sala Ana, eu não estou satisfeita com o seu trabalho Ana, eu não estou satisfeita com o seu trabalho Você está sempre cansada e sem motivação Você está sempre cansada e sem motivação Eu não gosto de trabalhar aqui As pessoas são grossas e mal educadas Eu não gosto de trabalhar aqui As pessoas são grossas e mal educadas Eu quero trabalhar em um restaurante Não em uma lanchonete Eu quero trabalhar em um restaurante Não em uma lanchonete Assim é melhor Então não preciso te demitir Eu já tenho alguém para ocupar o seu lugar Eu já tenho alguém para ocupar o seu lugar Oi Lisa, eu estou muito braba Oi Lisa, eu estou muito braba Oi Ana, por que você está tão braba? Oi Ana, por que você está tão braba? Eu acabei de me demitir A situação estava insuportável Eu acabei de me demitir A situação estava insuportável Isso é muito estressante Você quer vir aqui na minha casa Tomar um café e conversar? Isso é muito estressante Você quer vir aqui na minha casa Tomar um café e conversar? Sim, eu vou Em 20 minutos, chego a ir Sim, eu vou Em 20 minutos, chego a ir Bom, eu preparo o café Bom, eu preparo o café Este parque é muito bonito É muito bom passear Este parque é muito bonito É muito bom passear Agora vou voltar para a cidade Amanhã começa o meu emprego novo E será um dia pesado Agora vou voltar para a cidade Amanhã começa o meu emprego novo E será um dia pesado Será um divertido recomeço Será um divertido recomeço É muito bom Efilm